Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu venho te trazer o resultado da ração Fino Trato Active. Eu achei essa ração excelente, só tem um detalhe que eu vou te falar nesse vídeo. Pra ela dar certo na tua casa, que como na minha, eu tive que me atentar a uma coisa muito importante. E eu vou te dar essa dica no vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou te dizer a palatabilidade dessa ração. Vou te falar como que ficou o pelo, as fezes, se ela realmente é uma ração pra cães de alta performance. Se ela deixa o cachorro com mais energia, se ele tem facilidade de perder aquela gordura e ganhar massa muscular. Vou te falar tudo sobre ela. Ela é uma ração prêmio especial, que compete diretamente com a Golden Power Training. Será que ela é melhor que a Golden Power Training? Comenta aqui se tu quer um duelo entre elas, porque eu vou fazer. E também já vou te dar um outro aviso. Essa ração tem muita variação de preço. Principalmente das lojas físicas, pras lojas da internet. 15 quilos dela custa em média 180, 190, 170. Na internet tem empresa que tá cobrando 350 reais por ela. Olha esse vídeo aqui, que eu achei um absurdo. Ter tanta discrepância de preço. Então convém, antes de tu comprar ração fino, trato active, pesquisar. Tu já usou essa ração? Comenta aqui como que foi a experiência aí na outra casa. E já deixa um comentário dizendo qual ração que tu tem vontade de ver pro canal. Compartilha esse vídeo, porque ele vai ajudar muita gente. Deixa o like, a gente não é patrocinado. A gente compra tudo com o nosso dinheiro, pra poder trazer a verdade de acordo com a nossa opinião. E não deixa de ver um vídeo muito importante. Fábrica de ração sendo interditada e fechada. Olha esse vídeo aqui, porque se tu dá ração petisco pro teu cão, é importante que tu esteja atento ao que está acontecendo hoje. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre a palatabilidade da ração fino, trato active. Mas não sou eu que vou falar. Eu vou te mostrar o meu cão com medo e logo eu volto. Olha! Eu vou te mostrar o meu cão com medo e logo eu vou te mostrar o meu cão com medo e logo eu vou te mostrar. Família, a palatabilidade dessa ração é ótima. Realmente ela tem palatabilidade de uma ração super prêmio. Pronto, falei. Os cães gostam muito. Então provavelmente se eu tenho um cão, ele tende a gostar da ração fino, trato active. Palatabilidade de super prêmio, sendo uma prêmio especial. Top de linha. E o tamanho do grão, professor? É apropriado? Família, essa é uma ração para cães de alta performance. Geralmente cães de alta performance são cães médios e grandes. É claro que você também tem alguns pequenos que fazem show dog. Para cães médios e grandes, o tamanho do grão é ideal. Vamos dar uma olhadinha. Música E o cachorro bebeu mais água, professor, ao comer a ração fino, trato? Família, aqui foi normal. Eu não percebi que ele bebeu mais água, nem que menos água. O importante é tu perceber a temperatura quando tu começa a dar uma ração. As vezes começa a esquentar e dá coincidência que tu começou a dar uma ração nova e tu pensa, é a ração que está fazendo o meu cão beber mais água. Mas na verdade, no verão o cachorro vai beber muito mais água que no inverno. Então você também tem que estar tendo. No quesito beber ou não mais água, ela foi normal. O que eu achei uma ração muito equilibrada. E ela alimenta realmente o cachorro? Família, eu considerei essa ração uma ração forte. Isso mesmo, ela é forte. Ou seja, tu dá uma pequena quantidade e já alimenta o cachorro. Nesse ponto, faz com que ela aumente seu custo-benefício. E presta atenção que depois eu vou te dar uma dica e está ligado a ela ser uma ração forte. Na disposição e na vitalidade do cachorro. Família, quando eu dei a ração finutrato active, o cão ficou com muita, muita vitalidade e muita disposição. Parece que tu deu um energético para o cachorro. Então se tu tem um cão de alta performance ou um cão até normal e tu dá essa ração, ele vai ficar agitado, ele vai querer exercício, ele vai ficar com muita energia. Então se tu tem um cão que tu não passeia, que tu não exercita, não é bom dar essa ração. Por que professor? Tu dá uma ração nesse estilo, o cachorro fica com muita energia. Tu não escorre essa energia, o que vai acontecer? Ele vai começar a cavar, ele vai começar a destruir objetos, ele vai começar a ter problemas comportamentais, latir, porque ele vai ter muita energia que não está dando vazão a essa energia, ele vai agajar um jeito dele dar vazão. Então ela realmente é indicada para o cão de alta performance, para o cão que tu faça exercício, adiciba de competição, senão eu não recomendo. E como ficou a pelagem do cachorro? Família, quando eu dei a ração fim do trato, a pelagem ficou bonita, sem queda e até com brilho. Então eu considerei essa ração no quesito pelagem muito boa. Tu percebe que em todos os pontos que a gente está falando, ela está sendo aprovada, porque realmente ela é uma ração, prêmio especial, que eu ouso dizer que tem até uma qualidade de superprêmio. Anota essa dica, compartilha o vídeo e senta o like. E as fezes, professor? Aqui é a grande dica que eu vou te dar. Logo depois eu vou te dizer se ela deixa o cão com mais massa muscular, se ele perde gordura, mas agora nós vamos falar das fezes. Como ela é uma ração muito forte, você tem que dar uma menor quantidade, porque se tu erra na quantidade, as fezes vão sair amolecidas. Então família, o ponto mais delicado dessa ração é a qualidade das fezes, porque se tu dá um pouco mais, eu percebi aqui que as fezes já saem amolecidas. E acertar a mão dessa ração não é muito fácil. Às vezes você dá uma quantidade da embalagem, você tem que diminuir um pouquinho, diminuir um pouquinho mais, daí sim tudo fica perfeito. Então se tu comprar ela, vai ser normal no primeiro momento, tu perceber que as fezes vão sair mais amolecidas, principalmente se tu usar uma dose a mais do que teu cão está precisando. Depois que eu consegui acertar na dose, as fezes saíram duras sem ser recsecadas, numa boa aparência, o odor eu achei normal e também diminuiu o volume das fezes, o que eu achei top de linha. Professor, no quesito alta performance, ela realmente ajuda o cão a ficar mais disposto, a criar massa muscular e emagrecer? Família, ela realmente dá muita disposição para o cão. E o melhor de tudo é que ela não tende a engordar o cachorro como a Monster Dog, que é a minha opinião apenas, que eu percebi. Ela realmente faz o cão perder aquela gordura e dá um ganho de massa muscular se tu, é claro, exercitar o cachorro. Deu a ração, ficou em casa, não fez nada com ele, ele não vai ficar com massa muscular. E também não é uma coisa exorbitante. Deu a ração, fiz exercício, o cachorro ficou entroncado, bombadão. Não, ela vai ajudar o cachorro, principalmente se tu exercitar e ele tiver uma genética para isso. Então, resumindo, eu achei essa ração excelente com esse pequeno detalhe que eu te ressaltei. Tu já deu essa ração? Comenta aqui o que tu achou dela. E também a próxima ração que tu quer ver no canal. Compartilha, compartilha, like, like, like e te inscreve. E ativa esse sininho, porque tem cada vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.